É isso, Nação Tricolor, Atlético de Alagoinhas 3, Bahia 3, eu particularmente achei que um pontinho estava de bom tamanho, porém, da maneira que aconteceu a partida, Marcão, eu acho que poderia ter sido melhor, né? É isso, né? Eu acho que foi, de certa forma, uma resposta desse time, do Sub-20, mesclaro com esses jogadores aí que não viajaram para Manchester ou que optaram por voltar antes. Foi uma boa resposta diante de um jogo muito difícil contra um dos melhores times do interior, um sol muito quente que castigou todo mundo aqui, realmente muito complicado, muito exaustivo, né? Imagino para quem estava correndo em campo. E para a administração também aqui, né? Não sei se foi algo que eles não estavam preparados, se eles não imaginaram que a torcida do Bahia ia lotar e ia fazer a festa aqui no setor visitante, velho, acabou a água, acabou a cerveja, a gente não conseguiu se hidratar, chegou um momento que, velho, a boca seca, sabe? Aquela sensação mesmo de você estar desidratado e, infelizmente, isso terminou acontecendo. A gente sabe que tem, como visitante, existem percalços, no interior também a gente sabe que às vezes acontece esse tipo de coisa, mas fica aí o registro também, né? Essa parte lamentável, porque foi, como o Marcos falou, muito exaustivo fora de campo para o torcedor e, claro, dentro do campo também para eles, porque o sol muito forte, mas para o torcedor também que fica registrado essa situação, Marcão. Mas, enfim, em relação ao campo. É isso, vale ressaltar que o time sai aplaudido, né? O pessoal reconheceu o esforço. São jovens ainda, que ainda estão sendo lapidados. Em alguns momentos eu percebo que falta um pouco de convicção, sabe? Dizer assim, eu sou bom, vou chegar, vou resolver, vou chutar a bola. Parece que falta um pouco de acreditar, talvez, em alguns momentos. O Bahia teve as maiores chances, né? O Bahia teve chances aqui no final, no segundo tempo, duas, três, pelo menos, muito boas de fazer o gol, de poder matar o jogo. E tomou o terceiro gol numa bola parada, que infelizmente, assim, velho, acontece, né? Uma cobrança de falta. E daqui pareceu majestosa. Daqui pareceu fantástico. A gente está aqui atrás do gol do Bahia, então a gente viu o lance do outro lado do campo. Então daqui pareceu só uma cobrança de falta, assim, fantástica. A gente só pode tecer qualquer tipo de opinião. Aliás, o setor que a gente ficou aqui no estádio foi um setor problemático para a gente falar qualquer coisa em relação à tática, né? A gente não conseguiu ver muita coisa taticamente falando, porque a gente não tinha uma visão panorâmica ampla, né? Vocês podem ver aí, ó, a visão que a gente tinha do campo. Então, de fato, era uma situação meio complicada. Daqui, pareceu que foi um golaço majestoso, assim, do jogador que bateu a falta do Atlético, mas eu já vi algumas pessoas comentando que, eventualmente, pode ter sido uma falha de Adriel, só vindo o replay depois para a gente falar. E por isso, logo agora, nesse pós-jogo, a gente não vai ser, digamos assim, leviando de dizer que foi falha do cara pelo que a gente viu aqui, né? Em campo. No mais, como o Marcos falou, acho que o time deu uma resposta, né? Fica aí o pontinho, né? Poderia ter sido melhor, poderia ter vencido o jogo aqui. Eu, inclusive, esperava o jogo mais duro para a gente, né? Eu acho que o Atlético respeitou muito o Bahia, né? Em determinado momento do jogo ali, o Bahia, mesmo com a garotada, dominou a partida, como o Marcos falou. Teve muitas oportunidades de matar o jogo, de fazer o 4x2. Então, eu particularmente acho que, pelo contexto do jogo, esse 3x3 saiu com um gostão, assim, um pouquinho amargo. Mas, no contexto geral, de ser um sub-20, com alguns jogadores ali e tal, tem a questão positiva também do Diego Rosa. A torcida do interior deu um show, né? Claro, teve muita gente que veio em Salvador também, mas a galera que deu um show, cantou, aplaudiu, incentivou o Diego Rosa. O Diego Rosa bateu o pênalti, não bateu tão bem, mas o gol aconteceu, né? E isso foi um fator positivo. E eu acho que serve para ele ganhar confiança, ganhar ritmo, ganhar cada vez mais essa capacidade de fazer o que a gente sabe que ele pode fazer, né? Tem que botar a cabeça no lugar e, claro, desenvolver seu futebol. Mas, acho que é por aí, né, Marquinhos? É, no aspecto negativo, vale ressaltar mais uma partida complicada na defesa do Bahia, né? Mais uma vez, se mostrando muito frágil, mesmo sendo um time alternativo, mesmo sendo um time mesclado. São coisas sistemáticas que acontecem com o Bahia. Segue sendo muito fácil fazer gol no Bahia. O ponto é esse. Segue sendo muito fácil fazer gol no Bahia. O Bahia ficou três vezes à frente do placar. E não conseguiu... 1x0, tomou 1x1. 2x1, tomou 2x2. E, para mim, o segundo gol do Atlético foi um lance ridículo da defesa. O jogador sobe e consegue ganhar do primeiro zagueiro, Marcelo. Aí a bola cai. A Marcos Vitor também não consegue tirar. Enfim, aquele bom, meu bom, dentro da área que não pode acontecer. E o terceiro gol do Atlético foi uma falta besta. Um lance que o Bahia poderia ter espanado a bola. A bola ficou ali para a arecã. O cara sofre a falta e o gol termina saindo. Então, como o Marcos falou, está sendo muito fácil fazer gol do Bahia. Agora, claro, sempre levando em consideração o contexto de sub-20. É claro que na quarta-feira a tendência, né? A probabilidade maior é que os jogadores do profissional realmente joguem, né? Então, a tendência é essa. Vamos aguardar para ver o que é que vem de lá de Manchester, né? Como é que eles vão chegar, se vão poder jogar os 90 minutos. Enfim, se não puderem, vai ter muita mudança. Mas, a princípio, contra o Jacobina, na quarta-feira, às 19h15, na Fonte Nova, deve ser realmente o time titular, né, Marco? O time considerado principal, digamos assim. Isso, o time que está voltando de Manchester hoje, né? Sabe que o Beto está retornando. Já iniciou, na verdade, o seu retorno para o Brasil, para Salvador. Então, provavelmente, vai chegar amanhã, não sei se vai ter algum tipo de atividade, né? Na segunda, terça, quarta, enfim, que já é o dia do jogo. Mas, esperamos que, se não completamente, né? Alguns jogadores que já estejam aptos, façam aí parte do time que vai jogar quarta-feira. Agora, assim, em termos de entretenimento, foi um bom jogo, né? Um jogo de seis gols, um jogo que teve... Acho que com seis minutos, ela está dois a um, né? É, o jogo foi muito... O primeiro tempo, principalmente, a gente talvez achou a galera entrar um pouco mais devagar, pela questão do sol, do calor, que nada, velho. Os dois times entraram com aquilo apontado para o céu, né? E todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo fazer seu gol. Foi um jogo muito movimentado, foi um bom jogo. Eu vou assistir depois o reprise em casa, né? Com a imagem melhor, sem ter um sol de 40 graus na minha cabeça, para fazer uma análise mais profunda. Mas, aparentou ser um tecido um bom jogo. É que pese em alguns momentos questões técnicas, que vão ter faltado, né? Questões físicas vão ter pesado também. Mas, em nível de entretenimento, já até puxei isso no Twitter. Creio que tenha sido o melhor jogo do Baiano até aqui. Foi, foi isso. E, assim, elogiar também, tirando a parte da logística, digamos assim, né? Com questão de água e tudo mais. Mas o estádio, por si só, a organização em termos de estrutura, bacana. Iluminação muito boa. Gramado podia estar um pouquinho melhor, mas também deu uma boa melhorada. O jogo também transcorreu normalmente. Então, é isso que fica, tá bom? Se você gostou desse vídeo, desse pós-jogo Pocket, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. E, claro, deixa o seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolouros, beleza? Fica ligado, porque tem muito conteúdo para sair aqui no canal. Estamos em busca dos 30 mil inscritos ainda até o final do mês de janeiro. E você pode nos ajudar se você compartilhar muito esse vídeo, tá bom? Tamo junto. Um forte abraço. E bora, Bahia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?